A semana começou com preocupação entre os fãs de Vera Viel e Rodrigo Faro, tá bom gente? A própria apresentadora, modelo, a esposa de Rodrigo Faro, a Vera Viel, entrou nas redes sociais, infelizmente, nas últimas horas, para demonstrar uma tristeza muito grande e fazer um desabafo sobre a sua situação, enfim. Uma notícia nova que chega ao coração de todos aqueles que têm acompanhado esse drama que tem vivido Vera Viel nos últimos dias, logo após a cirurgia, que foi descoberta e graças a Deus aconteceu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, esse câncer raro aí que atinge apenas duas pessoas a cada um milhão de brasileiros, o tal do sarcoma sinovial, que é realmente um câncer que pode levar à morte do paciente se não for descoberto com rapidez. Mas claro gente, eu vou trazer para vocês então essa notícia, esse desabafo, esse momento muito triste que tem vivido Vera Viel e o que aconteceu agora para que ela viesse a público divulgar essas novas notícias para todos os seus fãs e todos aqueles que amam ela, estão aí orando, torcendo, esperando uma notícia muito boa, principalmente agora que ela iria começar a radioterapia, que é a continuidade do tratamento que ela vem fazendo já há algumas semanas em São Paulo. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu agora e de que se trata essa situação tão triste de Vera Viel, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos aí de baixo. Também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez, gratidão pelos quase 554 mil inscritos, 149 milhões de visualizações, a família crescendo todos os dias. Bem, final de semana passou, ontem vocês sabem que foi a eleição em várias capitais do Brasil e a própria Vera Viel e o Rodrigo Faro apareceram nas redes sociais demonstrando que estavam ali votando em São Paulo, fazendo aquilo que é o dever de todo cidadão brasileiro quando é convocado para votar. E até então eu achei ela bem feliz, com um sorriso no rosto e não imaginava que hoje, segunda-feira, nós iríamos amanhecer com uma notícia tão triste como essa. Vera Viel desabafou sobre mudanças na rotina após cirurgia. Às vezes parte uma tristeza. A apresentadora falou sobre a rotina atual e mostrou uma foto das suas muletas. A apresentadora Vera Viel compartilhou nas redes sociais um desabafo sobre as mudanças em sua rotina depois de passar por uma cirurgia para remover um tumor na coxa. Ela descreveu como o seu dia a dia mudou, expressando saudades de suas atividades habituais. Bom dia! A minha rotina diária era acordar, deixar as meninas na escola, tomar café e ir treinar. Hoje, tudo mudou. Vera também comentou sobre os sentimentos de tristeza que surgem em meio a esse período de recuperação. Mas mostrou-se otimista quanto ao futuro. Às vezes bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal. Sinto falta, disse, destacando a importância da fé. Bem, pelo que eu entendi aí, essa tristeza que tem invadido o coração de Vera Viel é, claro, a mudança de rotina que ela teve, que antes ela podia fazer coisas que ela achava ser normal. Acordar de manhã, fazer o café, levar as filhas para a escola. E agora não, ela tem que ficar em casa de repouso, se levantar muito pouco da cama porque ainda ela está se recuperando. Eu acredito que o Rodrigo, ou provavelmente um funcionário deles, esteja levando as meninas para a escola. Enfim, gente, é uma rotina que tem que ser mudada para o bem dela, não é isso? Para que em breve ela tenha a saúde dela restabelecida 100% e possa fazer e voltar a rotina que ela sempre teve e que eu acredito que ela goste de fazer. Que é esse contato com as filhas, principalmente, levando para a escola, buscando, fazendo o próprio café. Enfim, uma verdadeira dona de casa. Mas muitos me estão perguntando, Ronaldo, o que aconteceu com a Vera Viel realmente? Por que ela se encontra nessa situação? Bem, gente, ela teve um câncer muito raro, um câncer que se chama sarcoma sinovial que é um câncer que, infelizmente, ele, se não for encontrado no seu estágio inicial pode tirar a vida do paciente, da paciente. E para que você saiba exatamente o que é o sarcoma sinovial é um câncer raro em um tumor que pode afetar partes ósseas ou tecidos moles podendo aparecer em braços, mãos, coxas, pernas e pés. Bem, recentemente, a modelo e apresentadora Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro relatou que foi diagnosticada com câncer na coxa, mas especificamente um sarcoma sinovial. O sarcoma é um tipo de câncer que se origina nos tecidos conjuntivos do corpo como ossos, músculos, gordura, cartilagem e vasos sanguíneos. Existem muitos subtipos de sarcomas classificados em dois grupos principais sarcomas de partes moles e sarcomas ósseos, explica o médico oncologista Ramon Andrade de Melo vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, pós-doutorado clínico no Royal Marshall Foundation Trust da Inglaterra e pesquisador honorário da Universidade de Oxford na Inglaterra. O caso específico da modelo é classificado como sarcoma de partes moles. A incidência desse tipo de câncer é baixa, ele representa em torno de 1% de todos os cânceres no Brasil e entre os sarcomas de 5 a 10% acometem as partes moles. As extremidades superiores e inferiores são as mais acometidas, então braços, antebraços, mãos, coxas, pernas e pés são as áreas que o sarcoma mais aparece, disse o médico Ramon. De acordo com o oncologista, os fatores de risco para o sarcoma incluem exposição à radiação, por exemplo, tratamento anterior de câncer, certas condições genéticas como a síndrome de Liefraudeni, neurofibromatose e síndrome de Gartner. Sarcomas são mais comuns em crianças e adolescentes, mas podem ocorrer em adultos e história familiar de sarcomas. Os sinais e sintomas podem variar dependendo da localização do sarcoma, mas incluem um nódulo ou massa visível sobre a pele. Dor na área afetada, que pode ser constante ou intermitente, inchaço ou aumento de volume na região afetada, e dificuldade em mover um membro se o sarcoma estiver em um local que afete as articulações, disse o médico Ramon Andrade de Melo. Gente, a situação realmente de Vera Viel não é das melhores, principalmente porque é um câncer que é muito raro, atinge pouquíssimas pessoas, mas graças a Deus as informações que chegaram para nós é que o câncer foi encontrado logo no estágio inicial, ou seja, em janeiro provavelmente se iniciou esse câncer no corpo dela, e estamos falando aí de alguns meses, já 8, 9, 10 meses, né, que o câncer se encontra aí no corpo dela, e só foi encontrado graças às aulas de Mai Tai, que ela iniciou há aproximadamente 2 meses. Eu imagino que foi Deus guiando ela para aquele caminho das aulas, enfim, que ela voltasse a fazer exercícios físicos, cuidando do seu corpo, para que ela encontrasse esse nódulo que acabou levando aí a descoberta desse câncer raríssimo, que é o sarcoma sinovial. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês conhecem alguém que já passou por uma situação dessa, alguém que esteja passando por qualquer outro tipo de câncer, comente aí, ou até você mesmo que tem passado por um sofrimento, uma doença, enfim, algo que tem tirado a paz do seu coração, deixem aí nos comentários que nós vamos estar orando e pedindo a Deus um milagre para a sua vida, assim como nós temos pedido aí um milagre para a vida de Vera, Viel e Rodrigo Faro. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!